E parece que o tema desse ano é pra dar um arrocho no legislativo, pra parar com essa bagunça, olhar direito pelas nossas leis, porque essa comunidade, além de alegre, merece muito respeito e eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos conhecer gente bonita? Vamos conhecer gente alegre, tá? Roda aí, vamos ver! Música Nesses oito anos já rolou uma traição ou sempre foi fiel? Sempre fui fiel. Sério? Não teve a crise dos sete não? Não. Olha que todo casal tem. Será que é só com os héteros? Não, não tem essa crise dos sete. Pode ser que ela venha retardada, né? Vai vir a crise, acabou de chegar. Quem cozinha em casa dos dois? Nenhum dois. Ultimamente nenhum dos dois. Antes eram os dois. E quem que é o mais ciumento? Quer dizer, se alguém passar a mão nele assim na parada, você vai começar a olhar estranho? Na parada não, na parada tá liberado. Olha a minha mãe ali, olha a minha mãe, olha a minha mãe, olha a minha mãe. Oi mãe, tudo bem? Tudo bom filhinha? Então você não quer queira paulista? Você me pariu mesmo, não foi? Pari com dor e gratidão. Mas filha, você não quer queira? Eu queria saber como é que passou a minha cabeça. Foi difícil. Tá, imagina. Mas. Ô gata, canta uma música romântica pra eles dão um beijo da boca. Canta a música. Bem romântica, bem romântica. Abandonada por você, apaixonada por você, abandonada a música, viu querido? É pra separar o casal. Eu acho que ela queria separar, eita diabo. Bom, depois desse beijo eu não posso falar mais nada, só invejar, né? Fala nós duas. Não! Já lhe conheço de algum lugar? Conheço, Dilma. Da rede social? Acompanho você. Meu Deus, deixa eu ver se a camiseta tá limpa, dá uma volta. Eita diabo. Posso bater uma foto contigo, Dilma? Você pode tirar até minha roupa. Primeira vez que eu vou bater foto com a primeira dama. Primeira vez que você vai... Primeira dama não, primeira presidenta. Olha, ele vai bater uma comigo, vamos lá. Vai falando seu nome quando você programa. Tony, sou professor da UFPB, historiador. Você pode ser professor... Tá gravando mesmo, é sério? Você pode ser professor da porra toda. Algum aluno já deu em cima de você? Já, muitos alunos. Seu posse, a sua aluna... Eu não sou profissional. É, né? Então, salve o cara. Que hora que você vai tirar essa camiseta? Posso tirar agora pra você. Por favor, eu seguro ela. Tire aí pra dar o ibope nesse Brasil. Eita diabo. Eu seguro. Segura o óculos. Vá, por favor, deixa eu ver. Eita. Obrigado, salve. Porque não foi Deus que fez, não, viu? Eu tenho 50 anos, viu? Tem 50? Eu tenho 72. Tira. Tô atrás do novinho. Novinho. Agora sem camiseta. 8 anos pra você não ver. Tem uma volta sem camiseta pra gente ver? Ah, bebê, fala sério. Olha o mico nacional aqui. Quanto que você gasta por mês pra manter esse shape? Na academia, com os negócios? Uns 2 mil reais, mais ou menos. Eu consigo te bancar. Qual que é teu áudio? Checa Cif. Qual que é? Salário de presidenta. É, presidenta dos brinques. Agora presidenta dos brinques. É, presidenta do banco dos brinques. Bora passar o teu arroba pra você arrebentar de seguidor. Bora. É, arroba Tony Líbio, professor da UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Se você não for... Aqui não é só um corpo, não. Aqui é intelectualidade também. É, né? Luta por direitos humanos, por dignidade. Eu também tô lutando por essas coisas. Tá mesmo? É, que eu perdi a minha dignidade faz tempo. Vamos continuar lutando, então. Prazer em conhecê-la. E você tá morando onde? Eu moro de uma pessoa. Sou professor da Federal da Paraíba. Você veio pra essa festa mesmo? Aos 10 anos que eu venho pra Parada Gay. Mentira. Parada de diversidades. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu tô em São Paulo. Na hospedade, em algum lugar? No Ibs da São João. Não sabe onde é a minha casa? Apartamento 964. Olha, boa parada pra você, tá? Eu vou te seguir no Instagram, tá? Tá bom. Tony com Y Líbio. Vai por ali, Tony com Y, vai. Olha aí, gente. Tony com Y. Olha isso. Ele tá indo, né? Dilma, 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 Dilma. Ó, você é Lébsca? Sou, só curto tudo. É a minhoneira. Vem cá, urso. Vem cá. Sim. Você devorou alguém ali atrás? Não, eu tô com meu marido. Aqui a gente vem de BH, Minas Gerais. Eu estive em BH. Você me viu lá? Não, não fui. Você não foi na Parada de BH? Não fui. Ah, fui na Parada, mas não te vi lá, não. Tava lá, foi muito legal. Tava com o marido, né? Sim, sou casado há um ano. Há um ano? São Paulo, é. Marido, vem aqui, marido. Marido. Olha, o arco-íris e o pote, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Olá. Desculpa. É que eu perco o amigo, mas não perca a piada. Esse é meu mini ursinho. Olha, pra comprovar se é marido, vai ter que rolar um beijo na boca nessa bagaça. Vamos lá, olha lá. Eita! Eita! Menino, quer dizer de barba branca ainda pode casar? Sim, até a hora de fechar a tampa do caixão tem esperança. Né? E você é viúva rica já pensando na herança, né? Né? Beijo. Você sabe que essa parada é um lugar da diversidade. Diversidade sempre. Mostrar que a gente vive e que a gente existe. Você parece que tá sem dinheiro, não teve pra comprar o pano de baixo, né? Não. É que tava muito calor, Dilma. Não dava pra vir muito coberto. Essa é a aparição mais sem roupa que você já fez? Ou você já fez outras na internet que eu não tô sabendo? Geralmente na internet a gente posta um pouquinho menos roupa. Mas aqui na parada é a com menos roupa que eu vim foi hoje. Já foi paquerado hoje? Não o tanto que eu queria. Recebo uma paquera minha federal. Foram! Ei, mas esse é de todo, é de verdade? É de verdade, é tudo meu. Moreno da cor do pecado, hein? Sempre um preto de raça. Tem tatuagem aí atrás. Por que você fez a tatuagem? Pra mostrar um pouquinho mais e valorizar o que eu tenho de bom, né? O nosso Brasil. Bebê, mas você é uma delícia, hein? A tatuagem bonita na perna na frente. Já chegou nos 25? Eu tô com 40, Dilma. Com esse corpo? Com esse corpo. O que aconteceu com o meu? Tá igual o meu. Bora passar o teu arroba pra galera te seguir no Instagram. Vamos lá. Meu arroba é arroba de carvalho real. Eu nunca te fiz um convite na internet? Nunca me fez um convite na internet. Eu tenho umas brincadeiras de fazer strip tease, viu? Adoro. Vamos fazer strip tease juntos. Ó, você que não vem na parada, deixa de ver um príncipe lindo desse aqui, que vem fazer parte dessa festa colorida. Em nome de todos que estão lhe assistindo, tô passando a mão pra não deixar ninguém com vontade, tá? Por favor, pode passar a mão com vontade. Você viu aquele rapaz com pouca roupa? Qual? O rapaz que tava... Eu perdi, cara. Você perdeu, eu tava entrevistando ele agora. Você é Dilma? E você quem é o homem dos meus sonhos? Talvez. Quanto que é dois mais quatro menos oito? Trinta por cento de cinquenta por cento. Perfeito. É seu boy? Meu amigo. Eu queria ter um amigo desse pra segurar minha bolsa. É, viu, amiga. A gente vem com... Primeira parada que a gente vem curtir junto. Qual é teu nome? É, Robson. Seu nome, princesa? Melissa. Melissa tá linda. Primeira vez que vem com essa asa? Com essa asa, sim. Qual é teu signo? Aquário. Aquário com o Léo. Aquário é genioso. Imagina, é um amor de pessoa. A minha mãe é de aquário, é o O. Ah, é nada. Deve ser um amor. Você que é recalcada. Vamos dançar um pouquinho. Me dá o teu arroba do Instagram pra eu te seguir. É, underlinehobbyshow. É show mesmo? Aí só vendo pra saber. Você tá com fome? Ó, gata. Fala bem de mim pra ele, tá? Boba lá. Boba lá, sim. Já beijou alguém? Aí você me explana. Não posso falar, entendeu? Se for beijar, me fale que eu tô na fila. Que isso? Bogoboy, o personal ou é? Sou personal trainer carioca. Mentira. E tu veio especial pra parada? Eu tô morando aqui em São Paulo. Eu sou influenciador, tenho um canal no YouTube. Pessoal, puder me seguir lá. Luiz Carlos, underline real. No YouTube? No YouTube. E qual que eu tenho conteúdo? É saúde? Sobre maromba, entendeu? Eu ensino as pessoas a ficarem gostosas. Deu uma volta pra gente ver a gostosura. Olha aí, Brasil. Eita cueca linda da p***, viu? É cinza, né? É, cinzinha. Com esse corpão que você tem. Tu já foi convidado pra ter aquelas redes privadas que mostram o corpo todo? Já fui, já fui sim. Já fui, já. Não tô negado. Quem acha que eu devo convidar ele pra participar do meu canal de striptease? Eu vou. Comenta, viu? Eu vou. Você tem coragem, velho? Eu vou, eu vou. Eu vou. Mas você nem é só assarado. Como tem um jeito atraente, sedutor, hein? Que boca. Você acha? Olha que boca é essa, inferno. Quantos inscritos já chegou ao seu canal? Oi? Já tá com quantos? Então, no Instagram eu tenho 70 mil seguidores. Vou bater agora 100 mil. E no YouTube eu comecei o canal agora, mas... Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o link do teu canal na minha descrição. Tá bom. É, Luiz Carlos Underline Real, meu Instagram. Lá tem o, na bio, tem o link pro YouTube. Entendeu? Tô nervosa, viu? Tô nervosa. Olha, pra você fazer mais sucesso, deixa esse botão aberto, viu? Hoje, pra facilitar o troco. Olha o inferno, gente. Olha. Eita diabo. Cuidado, viu? Minhas amigas tá aí. Ah, é? Tá aí? Tá. Se aqui, quem pedir beijo pra você vai ganhar ou não é assim? Ó, aquela morena ali, ela é linda, ela é maravilhosa, aquela morena ali, ó. E esses amigos tão com você? Não, ó, aquela ali, ó. Solteira? Solteira? É. Irmã dele. Irmã dele. Namorada. Namorada? Não é, não. Aquele ali é o Hélio? É o Hélio? É o Hélio. Traz ele aqui pra apresentar a turma, fazer amizade, pera aí. Vem a cá os três. Vem a cá os três. Conhece ele? Mentira. Pega na mão dele e balança. Você ficou com minha amiga no carnaval, mano. Já me explanou. Me explanou. Ah, é? Denúncia! Ele deflorou a amiga dele. Qual é seu nome? Gabriel. Fala a coisa, ó. Vem a cá. O Hélio tá aprontando? Sempre. Todo dia. Nem jeito, não. Tá até... Hélio, já falo com você. Fica aqui, inferno. Qual é o teu arroba do Instagram? Gabriel Anderline Personal. Deixa eu ver a tatuagem. Dá uma volta aí. Dá uma volta pra ver a tatuagem. Olha a tatuagem, ó. Eita, Hélio. Bravo, bravo. Chega aqui, Hélio, no sol. Bravo. Por que você não me apresenta esses satanás, hein? Eu também sou sua fã, viu? Vem a cá. Hoje, pode entrar aqui na fila. Homens bonitos. Qual é teu arroba do Instagram? É Lucas com dois S e Nogueira com dois G. Qual de vocês dois já fez striptease na internet? Nunca fiz. Eu não fiz, mas eu faria. Os dois? Os dois? Se eu pagasse pra tirar a roupa, quem é que recebia dinheiro? Precisa pagar, não, amor. É. Esse tira de graça, ó. Não, 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 Gabriel. Esse tá em cara que tira de graça. Esse aqui é de família. Já foi no meu canal e não tirou. Tá vendo aí, ó. Viu? Não tirei. Vamos lá. Uma volta sua, por favor. Ô, Maromba, como é que ele tá de corpo? Analisa aí. Tá cheipado. Tem que treinar mais a b... Do glúteo, as pernas. Tá. Vira a b... Deixa eu ver a bunda. Não, é que ele tá coberto. Ele não viu. Ah, não. Ah, não. Tem. Tem bumbum, sim. Não liga pra ele. É inveja da concorrência. Não é, não. Porque eu acho que ele é maior, né? Ele é mais gostosão, né? Mais bonitão. Não, não. Eu achei que eu que ia entrar é ele, é. Lá ele mil vezes. Ó, segue os meninos lá, viu? Passaram o arroba todo mundo aí, né? Tchau. Beijo, Lucas. Beijo. Tá, obrigado, hein? Obrigado você por existir na minha vida, tá? Tchau, tchau. Te procuro. É seu? Marilho. Você deixou ele vir sem camisa? Eu deixo ele ficar assim. Boa. Short, tá na verdade. Eu tô em dúvida qual que eu paquero dos dois. Porque ele tá uma delícia. Mas você tá sem camisa. Aí conquistou o meu coração. É, tem um agravante, né? É uma voltinha profissional, tá? Deu uma voltinha pra gente ver a bermuda. Até coça a mão, né? Quando ele fizer alguma coisa errada, bata no glúteo dele. Com certeza. E vocês dois moram onde? No Rio da Norte. Pela Maria. Eu moro lá em Guarulhos. É perto do próximo. Vai lá em casa tomar um café, viu? Eu vou. Entendeu. Como é teu nome? É Aquil. Os dois trabalham ou só um? Os dois já tá. Alguém tem que pagar as contas, né? Verdade. Quem deu em cima de quem? Acho que foi eu. Você viu ele e paquerou ele? Foi isso mesmo. E onde foi que vocês se conheceram? Aplicativo. Ué, e aplicativo da namoro? Não é só festa de foda, não? Pior que deu. Pior que deu. Deu namoro. Quase dois anos tá juntos. Dois anos. Então quer dizer, quem tá no aplicativo não é só procurando uma transa? Não. Pode ser, acho que a princípio uma transa, mas quem sabe, né? É quanto tempo vocês falaram? Quase dois anos já. Quase dois? Sim. Já pensou em fazer um trizal alguma vez? Eu acho justo, a gente falou hoje. Olha, vai rolar hoje. Ei, vocês tem Instagram de casal ou separado? Separado. O meu é mais profissional. É? Eu gosto de uma coisa séria. Qual é teu arroba? É, arroba elton.personal. Eu sabia que esse peitoral não era em vão. E você, bebê? O meu é A-Q-Z, A-K-I-O-Z-I-M. A-Q-Z. Maricórnio é uma pessoa muito econômica e bom de cama, é verdade? Os dois. É isso mesmo? Exatamente. Agora o seu eu já não sei nada. Segundo. É econômico? Eu sou meio do contra do meu signo. Eu sou mais bem, sou mais tranquilo. Boa parada pra vocês, tá? Obrigado. Um beijinho pra minha câmera, por favor. Sucesso pra você sempre, viu? Esse foi o beijo do casal. Eu quero um beijo de vocês dois. Inferno. Eita, coisa linda. Ai, o amor é lindo. Olha ali, beijo. Olha a Priscila, rapariga. Mostra a Priscila. Eita, dois, dois, um. A Priscila, rapariga. A Priscila. A Priscila, rapariga. Dizepo. Tchau. Música Qual é seu nome? Edu. Edu Oliveira. Manda de rap pra ver. Qual é seu arroba no Instagram? Que divertido. Qual é seu arroba no Instagram? Edu Oliveira. Under9 OFC. Oi, gata. Tá com sorte, né? Aqui é a entrevista do meu Walker. Obrigado, amor. Eu que agradeço. Olha. Deixa eu ver essa b**** se é falsa. Deixa eu ver. E uma volta pra gente ver. Já. Tá lindo, viu? Obrigado. Quem é você? Qual é seu nome? Matheus Lucas. E essa barba é verdadeira? Verdadeira. Pode mentir aqui. Olha aqui pra você ver. É tudo de verdade. Você namora com quantas pessoas? Um só. Cadê? Cadê o namorado? Como é que você ousa? Isso aqui é patrimônio público. Não é não. Você que paquerou ele ou ele te paquerou? Ele me paquerou. Ah, ele gosta de falar isso, mas não foi bem assim não. Foi na balada ou na internet? Eu tava trabalhando e ele foi na minha aula. Você é professor? De dança. Se você gosta de um professor, eu sou professora de polidance. Ai, que delícia. Ele faz polidance? Olha, se der pra ele fazer, ele faz também, viu? Ele domina bem. Você tá abusado. Deu uma voltinha pra gente ver. Eu tô vendo, viu? Quanto tempo vocês estão juntos? Dez anos. Dez? Dez. Você pegou ele na creche? Dezenove anos. Beleza. Você já saiu da creche? Tem Instagram de casal ou é separado? Separado. Qual que é o teu arroba? Arroba, mate, underline, eu, Lucas. Meu Deus. Arroba, igu, underline, o, ponto brito. É só isso. Mas eu preciso hidratar o cabelo da Dilma, tá sempre. Eu sou conhecida como Talarica. Ah, é? Agora eu tô entendendo essa sua cara. Aham, mesmo? Quem é você? Meu nome é Danilo, e você? Se apresenta pra mim. Ex-presidenta. Dê uma volta pra mim ver o boy. Sabe o que eu quero de você? Eu quero dançar com você. Dança pra mim, vai. Vamos dançar. Você acha que eu danço bem? Delícia! Qual é teu arroba no Instagram? Ferrari Dan com dois Ns no final. Veio acompanhado com os amigos? Vim, com vários amigos do litoral. A gente é do litoral, da praia grande, caralho. Você já beijou na boca hoje? Não posso, eu namoro. Mas eu me curti muito, junto com você. Posso? Eu tô filmando. Se eu pegar você beijando na boca, vai ser delação premiada. Eu não vou beijar ninguém. Eu sou fiel. A gente tem que ser fiel, até nesses rolês assim. Que hoje em dia tá bem difícil. Tu acha? Vai lá mostrar esse rosto bonito. Você não quer me consolar? É que eu tô precisando ser consolado hoje. Nossa, dê uma volta pra eu ver. Eita diabo. Qual é teu nome? Caique. Caique? Aham. Casado, solteiro? Solteiro. É, olha aí quem tá passando, ó. Amarelo. Amarelo. Nossa bandeira. As cores do Brasil, né? É nossa cor. Você viu? Vi. Deve tá aprontando quando não quer aparecer. É isso, né? Faz parte. Então, você tá solteiro mesmo? Tô solteiro. Mas tá disposto a namorar alguém? Ah, não sei. A gente tem que conhecer, né? Bora passar teu arroba pra isso acontecer. Bora passar. Qual é o teu arroba? Eu, Silvestre, underline. É você mesmo lá? Eu mesmo, eu mesmo. E é tanquinho, né? É meu objeto de trabalho. É? É. Você já tirou a roupa na internet alguma vez? Não, nunca. Nunca? Nunca. Nunca. Eu trabalho com o público, mas não desse jeito. Cuidado que eu vou investir na sua carreira de stripper. Não. Eu sou acroba e tem contorcionista. Dá a volta mesmo? Sim, eu trabalho com circo. Bota a panturrilha aqui? Coloco. Eu boto minha panturrilha nos lugares que você nem imagina. É embaçado, é embaçado. Passou o teu arroba do Instagram? Passei. Eu, Silvestre, underline. Tá bom. Então, um beijo. Beijo. Chega lá e te atira a roupa, hein? Ei! Não sei lá. 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 Esse colar é minha homenagem? É. Tô pensando em você. Ei! É um metro e quanto? Um e noventa e oito. Tudo isso? É o arratacel. É mais fácil ajoelhar do que subir pra te agradar, né? Ou qualquer coisa eu dou dois pulinhos. Qual é o teu signo? Sagitário. E tua profissão? Minha profissão é o que você quiser. Sua mãe deixou você vir na parada? Deixou. Se eu tô aqui hoje é porque você permitiu, né? Qual é o teu arroba do Instagram? Arroba Valentim com dois Ls. É. Tá solteiro? Não tem ninguém? Sozinho. Com que idade você deu o primeiro beijo na boca de um homem? Dezesseis anos. Meu Deus. Onde eu tava que ele não me beijou? Onde eu tava? Olha. Ó, o povo vai lá te seguir, viu? Valeu. Tamo junto. Obrigado pela camisa da CBF. É, foi a promoção, né? Caiu. Fechou. Vou lá, vou lá. Vá pra me ver você indo. Vá. Você vem do Maranhão mesmo? Vim do Maranhão, São Luís. A Ilha do Amor, mais conhecida. Você tá passeando ou você tá morando aqui? Eu tô morando aqui, tem três anos. Querendo te encontrar, mas nunca te conto que é difícil. Hoje você me encontrou, né? Hoje eu te contei. Sim. Você já conhecia minha amiga lá do Maranhão também? Conheço. Ela veio de Joelma hoje. É a Joelma. Eu acho que essa... Você é aquela cantora que canta... Joelma, meu amor. Joelma? É, meu amor. Cavalo manco? Com certeza. Você é uma vaca manga, né? Ô gata, eu canto e você dança, pode ser? Pode. Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar. Lá, 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 na lina do estado do Pará. É o calypso que chegou para ficar. Olha, gata, arrasou. Obrigada, meu amor. E Joelma? Joelma, meu amor. Tá parecendo chimpinha montado. Qual é teu nome, diva? Gabriela. Cravo e canela. Ah, adoro. Adora. Teu nome artístico é, Gabriela? Não, meu nome é Dilvante, Gabriela. De mulher sou Gabi. E de onde tu é? Oi? Maceió. Maceió. Ele é do Maranhão. Maranhense. Cheguei onde cheguei. Maranhense. 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 A gente é vizinha. A gente é vizinha. Você já passou seu arroba? Não. Passa. Barulho pra travessia, caralho! I-A-M. Underline. João. Com dois Ns. Um final. Bem gostoso. Eu vou te procurar, hein? Procura, meu amor. A minha casa. Será que ela tem casa? É nossa, é nossa, é nossa, Dilma. Esse glúteo pertence a ele? Pertence. Deixa eu ficar no meio. Vem, vem, vem. Vocês dois chegaram aqui na parada com muito glúteo. Com certeza. Foi difícil chegar. Quem é que tem mais glúteo? Você ou ele? Mais o que? Não entendi. Quem tem mais bumbum? Você ou ele? Ele, lógico. Vira os dois pra mim ver. Vira você, vira você. É uma batalha. Um tem tamanho, o outro tem design. É isso aí. São namorados? Casados. Casou com ele? Casei, há seis anos. E ele casou com você? Casou, claro. Ele que não casasse pra viver. Eu sou louco pra casar, mas eu não acho um padre que tenha coragem de realizar a cerimônia. Não, mas a gente achou uma celebrante que fez muito bem a nossa cerimônia. Qual é teu nome? Renato de Paula. Quem é que cozinha em casa? Ele. Você é o bom da cozinha? Ô pia, aqui o cozinha é bom. Quer dizer, você prepara e ele come? Claro, com muita força ainda. E ele te dá sobremesa pelo menos, né? É verdade. Será que o signo de vocês combina? Combina. Peixes? Peixes. Pra aqueles que conhecem muito de signo, é peixes e câncer. É uma combinação perfeita. Será que é? Escreve aí no comentário pra saber se é. Agora é o seguinte, tá vendo que tem rapaz bombado, malhado? Vem aqui pra você pra me mostrar. Traz ele aqui, ó. Quando um rapaz assim, quando um rapaz bonito desse, chega perto de vocês na praia, vocês ficam, se um olhar o outro fica com ciúme? Não. Não, gente, até comenta ali, ó. Você é comedor, cara, olha a barriga. Olha. Você fala, olha que peitoral, olha que glúteo. Você é personal, bebê? Não, não sou. E você é gostoso pela própria natureza? Tem que ser, né? É gigante pela própria natureza, né? E aí? É muito ferro? Muito ferro. Tá solteiro? Não, namoro. Cadê o namorado, a namorada? Na cara dele. Você namora menino? Namoro menino. E assumiu no meu programa? Sim, isso mesmo. Nem esperou o Fantástico pra denunciar? Pois é. Bora passar o arroba de todo mundo aqui do Instagram. Ai, adoro. Pera aí. Tá me dando água na boca. É, ai, salivando, salivando. O pessoal pede pra dar assim uma chupada nesse peito? Pega, pega e fala assim, caramba. Ó, o pessoal é doido. Qual é teu nome? Arion. E o teu arroba do Instagram? É Arion Sebar. H-A-R-O-N-C-B-A-R. Alguma vez você já fez um trisal com um casal assim? Já fiz, já fiz. Há muito tempo. E deu certo? Cara, deu. Deu. Pra mim é estranho, mas deu. Vocês já abriram o relacionamento alguma vez? Não. Tá fechado? Tá fechado. Aqui é da moda antiga. Ainda. Ainda? Ainda? Eu ou você temos chance? É isso. É isso. Vamos ver, né? Passou o teu arroba, né? Passou o meu arroba. Muito obrigado por você existir. Obrigado, amor. Não estranhe se eu for lá no Instagram te chamar pra fazer striptease no meu canal. Pode chamar. Você já me segue. Eu sei. Eu só sinto coisa boa. É isso. É bom conta. É que vendo de perto assim eu fico meia cega de raiva, né? Eu não acredito que isso tudo... Não, não sei não. É muita coisa, gente. Sua sorte é que bumbum não paga imposto. Se não, eu já teria... Olha ali. Ali quanto é de 27,5. Olha ali, meu filho. Olha, 27,5 de alíquota. Vai aguentar 27,5, né? É, difícil. Bora passar o arroba de vocês. Isso aí. Vou falar meu arroba. Arroba Renato Paula. Renato Paula. Segue lá. Nós somos um casal de bailarinos do interior de São Paulo, de São José dos Campos. Arroba o Banda Palace e o arroba do meu marido aqui, ó. Alô, Vale do Sol e São José. Um beijo. É isso aí. Eu sou o Monfredini Jr. Como ele falou, nós somos um casal de bailarinos. Segue lá que você vai ver todos os nossos vídeos dançando. Junto com os shows também da Banda Palace. Um beijo pra todo mundo. Um beijo do casal pra vocês aí. Eita, tchapo. Deu até água na boca, viu? Tchau, viu? Brasileiro mesmo? Brasileiro. Meu Deus. Aqui é Brasil, né? Olha isso. Você malha muito pra ter esse peitoral? Um pouquinho, um pouquinho. Tu é personal? Não. Tu é dançarino? Também não. E por que é tão gostoso assim? A gente tenta, tenta. E qual é teu nome? Mike. E lá no Instagram, quem é você? Mick Swan. Tu namora? Namora. Tu namora esse rapaz? Ele me paquerou ali atrás, viu? Foi? Foi. Porque ele deixou você vir assim? Deixou sim. Tem que deixar. Quer dizer, é o boy brasileiro e a Barbie brasileira. É isso aí, ó. Que beleza. Vamos dançar um pouquinho? Qual é o teu arroba do Instagram pra eu te seguir? Eu não uso o Instagram. O teu arroba? Mick Swan. M-I-Q-E-S-W-M. Eu vou te seguir, viu? Obrigado. Seu namorado é tímido, mas eu sou um abiscate. Ah, obrigado. Volta, Dilma. Quem é você? Cristiano. Mora aonde, bebê? Centro São Paulo. Você? Não. Vem sozinho? Eu moro. Vocês namoram mesmo? Namoro. Quem pediu a mão de quem aí? Ele deu em cima de você? Foi. E vocês moram aonde? Pinheiros. Aqui perto? É. Nossa. Vocês dois, quando vão viajar, vocês preferem viajar pra praia ou pro campo? Pra praia. Pra praia? Pra praia? Pra praia. Sabe nadar? Sim. Tá definido, né? É, tá. Você é muito ciumento? Não. Que bom, porque eu tô olhando pra ele. Ah, tá ótimo. Que hora vocês chegaram? Acho que meio dia, mais ou menos. É. Alguém já paquerou um de vocês aí, achando que vocês não eram casal? Ainda não. Não. E se acontecer de alguém paquerar ele? Tudo bem. Acho. Bom, pra comprovar se é casal, vamos pedir um beijo, né? Pra gente registrar. Pode ser? Pode. É verdade. Um beijo, por favor. Eita, nós. Olha aí, Brasil. Olha, Brasil. Eita. Chega que eu tô ficando com ciúme, hein? Eu tô, é. Eu tô ficando com ciúme, viu? Tá bom. Prazer, tá? Qual que é o teu arroba do Instagram? Oi? O teu arroba? Posse Estevan. Continua com a barriguinha? Eita. E os pássaros tão voando, né? Não, hein? Pra onde será que eles tão indo? Só Deus sabe. Tá morando em São Paulo? Tô morando em São Paulo. É. Tá solteiro? Tá casado? Tô solteiro. Cuidado, viu? Tem muita gente querendo paquerar, tá? Passa o teu arroba do Instagram. Arroba Rafa Marti. Como que é? Arroba Rafa Marti. Eu vou te seguir, viu? De novo. Pode seguir lá. Qualquer homem assim eu sigo duas vezes. Tô disponível lá no Instagram. Toma cuidado que eu já conheço a parada. Alguém pode querer beijar você na boca. Eu sei, desculpa. Adoro você. Gostosa. Você viu? Tô falando que o povo aqui é tarado? Tô vendo. Raché de brasileiro hoje aqui. Tô vendo, Ivan. Tenho mais cuidado, né? Obrigado por você ter vindo, tá? De nada. Eu que agradeço. O povo vai te seguir, viu? Espero. Arrumar, né? Bebê. Me conta. Que job é que eu tenho que fazer pra conquistar você e levar você pro meu canal? Tá difícil. Um ano tentando. Vai me conquistar? É. Porque você... Eu não entendo com essa quantidade de fãs que você tem como é que você ainda tá no Brasil. É que eu gosto daqui, né? Nossa. Bebê. Você é impecável. Você é impecável. Obrigado. Ô, gata. Esse bebê aqui é impecável. Eu acho que é um dos homens mais bonitos que eu já entrevistei no meu canal. É verdade. Esse daí tem uma bunda. Agora não. Tem tudo isso aí, viu? Agora a senhora é uma pilantra. Por quê? Eu encubi a senhora de convencer ele aí no meu canal e até hoje neca de pitibiriba. Eu falei pra ele te seguir daquela vez. Ele não seguiu, né? Será que eu tenho que dar um mimo pra ele? Eu acho que sim. Eu vou. Eu prometo que eu estarei lá. Dê uma volta pra mim ver isso. Deixa eu segurar, vá. Dê uma volta. Olha aí, gente. Eita, gente. Caído. Gente. Isso é uma obra de arte. Isso aqui é um esculacho. Você é personal, bebê? Não. Agora, me fale uma coisa que é polêmica. Eu vejo que você posta umas publicações, você namorando com os meninos que tem o corpo totalmente ao contrário do seu e o público fica revoltado. Como é que um boy do seu padrão pega esses meninos magrinhos? O que você tem a falar? Os magrinhos são sempre os melhores. Padrão já basta eu. Padrão já basta eu. Olha eu. Olha eu. Padrão já basta eu. Olha. Diabo. Dê uma volta, gata, pra gente ver o Brasil. É as cores da bandeira, né? Hoje eu tô toda brasileira, brasileirinha. Ela tá fazendo a linha petiche, né? Ela é desse jeito, né? Imagina é de quatro paredes. Mas vocês são só amigos? Passa teu arroba aí pro pessoal te seguir. Lá no Instagram. No Instagram eu perdi. Mentira. Sério? Então eu vou passar meu Twitter. Passa. É arroba bastos dot. Sem o E. Com o T mudo, hein? Todo mundo fazendo campanha no comentário pra ele no meu canal. E participar do proibidão da ex, viu? Pode deixar. Fazer um clipe na ducha daquele jeito. Pode deixar. Estarei lá. Chabo, viu? Tá aí. Fiquem com essa beleza. Vamos deixar ele no vídeo, gata. Tudo bem e você, minha vida? Você que deu um drink pra ele, foi? Ele é meu amigo. Não é seu namorado? Lógico que não. Meu namorado é você. Você tá deixando passar essas coisas bonitas? É você pra mim, mano. Sua mãe sabe que você vem na parada gay? Minha mãe sabe e até concordou de eu apertar seus peitos. Qual é teu nome? Oliver. E o teu bebê? Anthony. Você tem uma boca de me beija, né? É, a boca... Alguém já te beijou lá atrás? É, só oito pessoas. Oito? E você beijou quantas? Eu beijei as contas. Vai ver cá. Vocês beijam menino ou menina? As duas coisas. Beija menino ou menina tanto faz? Tanto faz. Me deu tesão, eu tô comendo. Ele tá com cara de apaixonado. É, é bebado mesmo. É? Eu tenho mais chance que os homens que bebem. Ah, porque avança mais rápido. Vem bebê, então vem. O Lula bebeu e falou, você será candidata a presidenta. Ah, vem, então vem. Não chama não que eu vou, é o inferno. Não chama não, viu? Chama aí de novo, vem bebê. Quem acha que eu devo beijar, ele dá um grito. Aê! Com esse grito a gente vai rolar beijo nenhum, né? Bora passar o arroba de vocês. Vem a cá. Tem o arroba do Instagram. Arroba Anthony Leonard com W. É, né? Pode passar, viu? Pode passar com essa beleza, sem pagar imposto. Tá? Mas passa devagar, viu? Passa devagar, viu? Passa devagar, tá? Beijo. Coisa linda. Tem o arroba. Oliver.jff Cuida dele que ele vai cair, viu? Já tá caindo. Caindo a tempo. Eu tô caindo na boca de todo mundo. Eu caio até na sua boca. Eu tô na boca. Ninguém pra me ajudar nessa hora! Eu não sei ir atrás! Eu vou pro chão e tu não me pega! Eu tava despercebida, né? Você é sapatão ou tá treinando? Não, eu tô treinando! Gostou, viu? Não pode enfiar a língua, é beijo técnico na televisão! É apaixonado, viu? Ô, meu namorado! Me desculpa, tá? Eu fechei o olho e não vi que ele meteu a língua! Hahaha! Olha! Celinho, Celinho! Olha! Dá um beijo nele pra por mim, por favor! Inferno! Cabalinho enfiou a língua na minha boca! E não beijou? Não! Eu fechei o olho, não sabia! Eu falei, o beijo é técnico! Hahaha! Ah, Maria! Foi bom demais então, hein? Ei! Por que é que tu tá na cadeira? Eu levei acidente! Tô... Jogando bola! Foi jogar bola? Foi! Jogando bola! E caiu como? Escorreguei no campo e... Queimei... Escanchou as pernas! No que escanchou eu vi o estado na coluna, aí não voltei a andar mais! Por isso que eu prefiro escorregar no quibe, no quiabo! Hahaha! Não vai pra cadeira de roda, né? A não ser que seja o negão daqueles! Hahaha! Eu descobri que foi negão e não foi campo de futebol, você tá ralado! Foi campo ou foi negão? Não, foi campo! Foi campo! Foi campo, foi! Eu tenho um remédio que faz você levantar! É um remédio pra campo e um pra negão, qual que você quer? Hahaha! Aí lá ficou! Você quer pra negão, mas que foi campo, foi, né? Foi campo, foi! Qual é teu nome? Crovis! A alegria de viver não tem preço, viu? Boas vendas, viu? Obrigado, viu? Por que que você tá cheiroso desse jeito? Ah, é porque eu fui pra casa e tomei banho! Nossa! Depois da Kevin! Já foi na Kevin? Não! Onde é a Kevin? Ixi! É babado! Já foi ontem, mas é babado! A Kevin é babado! E essa beleza hollywoodiana? Ah, obrigado! Quem der! Você tá aqui no Brasil passando o tempo, né? É! Escuta! Joga pra cá, Di! Teu nome? É Thales! Esse peitoral é Smart Fit ou é natural? É natural! Não puxa o pé? Não puxo, mas eu não tomo bomba! Não! É tudo naturalzinho! No dia que você estiver na base das bombadas, me chama, tá? Bora passar o teu arroba do Instagram pra garantir os seguidores! Ó, meu Instagram pessoal é Thales, T-H-A-L-I-S, noves, que é muito difícil! Mas me segue no profissional, Thales.astrologia, que eu sou astrólogo! Você sabe se o signo combina? Sei! Qual que é o seu? O meu é Libra, fale de mim! Ah, eu tô librando também! Mentira! Eu amo o melhor signo! Cada um num lado da balança, né? É, cada um num lado da equilibrando! Ou seja, a beleza tá igual! É igual? Com certeza! A gente é belíssima! Cinegrafista, você balançou a câmera! Você riu, seu filho da puta! Tô de olho em você, viu? Dê uma volta pra mim ver tudo isso! Gente, quem é bonito, tem cara de rico, não tem cara de quem tem dívida! Bota qualquer trapo no corpo e fica bonito! Agora a gente que é feia, vai no braz, gasta o que não tem com roupa e fica mais ou menos só! Mas é libriana! Libriana já é lindo por natureza! Tem harmonização nesse rosto? Não tem nada! Só um botoxzinho, não vou mentir! Um botox? Um botoxzinho eu tenho! Nossa! Resolveu tudo então, hein! Ué, vou botar um botox na minha cara e embaixo também! Olha! Põe botox com ele, ó! Ele vai abrir uma clínica lá em Americana, agora que é a nossa cidade! Vai lá na clínica! Você vai dar um jeito em mim? É! Trabalha com beleza ou com milagre? O Pierre trabalha com tudo, nossa senhora! Eu vou te seguir, viu? Segue, bebê! Ó! Boa parada pra você, viu? Por favor! Dá um close com o leque aí pra minha câmera, vá! Olha aí, ó! O leque assinado pela Urias ontem, na Kevin! Dê um close com o leque pra mim colocar na abertura com música, vá! Abana bem isso! Olha lá! Beleza! Pra ver a parte número 2 dessa incrível festa, você já sabe, né? Tem que fazer parte do Clube dos Canais! Então, seja membro do meu canal, meu povo brasileiro! O modo dele. Beleza! Veja você, Extension! A ANS dir... Y... Tá, tá... Afinal do! Look muy alto pra mim ter backin' pra mim ter com 자ice! Brinca, aí vai lá Brinca, let me say you jump Brinca Brinca, aí vai lá Todo bruto, let me say you jump Anitta, você fez na Madonna? Isso é uma coisa muito pra cá Fez Ela pegou a Madonna Peguei a Madonna Peguei a Madonna Pega, pega Peguei a Madonna No, 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 no Let me say you jump Hey 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 Obrigado.